Se ele não tivesse a luz de Deus para falar para ele não levar minha filha, ia perder os dois de uma vez só. A minha filha hoje de 5 anos pergunta, cadê o meu irmão? Os dias antes estava chamando de pai, cadê o meu pai, cadê o meu irmão? Eu quero ir para lá, aonde ele está. Eu tenho que encontrar forças, nesse dia todo eu não falei. Eu tenho que encontrar forças para criar minha outra filha. Mas eu só queria saber que eles mataram nossos filhos e hoje eles estão presos junto com a cadeia de policiais, comendo do bom do melhor. E eu vou ter que trabalhar segunda-feira e pagar para aqueles monstros, para aqueles monstros mesmo, para aqueles monstros. Porque vai ficar alguns anos na cadeia. Mas eu creio num Deus vivo. Da justiça de Deus eles não escapam. Eles tiraram 5 vidas. 5 vidas eles tiraram. E eu sei que Deus vai fazer justiça. E eu espero, eu espero mesmo que a mãe desses policiais tenha vergonha deles do que eles fizeram. Porque nem bandido merecia morrer com 110 tiros num carro. Nem bandido. Imagina o inocente que estudava e queria ser tabarinha. Ele queria ser via pátria. E morreu desse jeito. Mas eu creio que Deus colocou ele em um bom lugar. E que ele vai ficar olhando por nós aqui na terra. E um dia, no dia que eu partir, eu vou encontrar ele lá. E a gente não vai ter mais dor e nem mais sofrimento. Amém.